Tá confirmado! Bloco Vai Que Cola no Carnaval 2011! Alegria, diversão e muita folia é no VQC! Bloco Vai Que Cola! Vai Que Cola! Concentração exclusiva com festas temáticas, superestrutura, grandes atrações e a maior cervejada de todos os tempos! Visite nossa sede na Avenida Tomaz Rebello, onde funcionou o Fotoluz! No VQC você vai ver a folia toda acontecer! Vem pra cá! É só alegria! Tem festa todo dia! Sou Mais VQC! Informações 9982-4162!